Um dia importante hoje para Caieiras e a Rádio Local Web e o Caieiras da Que Se Fala Verdade veio cobrir a inauguração do Centro Psicossocial aqui da cidade. Quando a gente libera um recurso para a cidade, um convênio, se o município não tiver competência, capacidade, pessoas preparadas, o recurso não chega para o município. Hoje essa unidade de saúde que está sendo entregue mostra a sensibilidade do prefeito. Parabéns à Prefeitura que está cuidando de gente. E graças à parceria do André, até mesmo do Márcio Alvino, a gente conseguiu recurso para que a gente tirasse mais um projeto do papel e que hoje está sendo entregue para a nossa população. Estamos aqui acompanhando a visita do presidente da Alespe, o deputado estadual André do Prado, que está presente a convite do prefeito Gilmar Alagoinha. E a gente está trazendo todas as informações, trazer toda a alegria da população e agradece com muito carinho esse equipamento que está sendo entregue para a população. Um equipamento de saúde inédito em nosso município, que tem por objetivo o acolhimento de crianças e adolescentes portadoras de transtorno psicossocial. Nós estamos hoje entregando mais um equipamento público. E quando a gente assume o mandato, a gente tem mais que a obrigação de sair das promessas e ir para os compromissos. O vereador sempre costuma dizer o seguinte, ah, obrigado a todos porque ajudam a gente. Não, ninguém ajuda a gente, ajudam o povo, gente. Qualquer equipamento público que a gente faça ajuda as pessoas. É uma conquista do prefeito, mas é um legado da população. E hoje estamos aqui, Márcio Alvino, inaugurando o CAPES. Esse nós, já logo lá atrás, já começamos a fazer um desenho. E graças à parceria do André, até mesmo do Márcio Alvino, a gente conseguiu recurso para que a gente tirasse mais um projeto do papel e que hoje está sendo entregue para a nossa população. Fica denominado Centro de Atenção Psicossocial Infantil Juan Bueno Machado dos Santos, o CAPES Infantil, localizado na rua Padre Aquiles Silvestre, autoria Vladimir Panelli, doutor Panelli. A Rádio Local Web, o Caíras Aqui Se Fala Verdade, hoje, veio acompanhar a agenda do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, André do Prado, a convite do prefeito Gilmar Soares Vicente Lagoinha para uma obra, eu acredito, que uma das mais importantes hoje para a cidade de Caíras, para toda a população. O doutor Panelli tem aqui a indicação, representando a Câmara de Vereadores da cidade, o Legislativo. Doutor Panelli, a importância da indicação e o prefeito ter atendido a sua solicitação e colocar para a população um equipamento público tão importante que vai atender agora as crianças da nossa cidade. Um grande abraço a todos da Local Web, a todos os ouvintes da Local Web, do Caíras Aqui Se Fala Verdade. Agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês e dizer que o CAPES Infantil veio completar o CAPES Adulto no sentido de você poder tratar psicossocialmente a todos, com igualdade, não só o mais velho, mas o mais jovem, que também não se furta de ter esse problema. Então, é uma junção muito importante no mesmo prédio, com instalações modernas, muito bem montado, com terapia laboral, com tudo que um CAPES Adulto e um CAPES Infantil precisa para que a gente possa dar para você, povo de Caíras, uma legitimação de estar sendo bem tratado pelo Poder Público. E hoje essa unidade de saúde que está sendo entregue mostra a sensibilidade do prefeito. Parabéns ao prefeito, parabéns à Valéria, parabéns à prefeitura, que está cuidando de gente. Caíras hoje recebe um equipamento público para a saúde e acredito que seja um dos mais principais da atual gestão. Deputado Márcio Alvim aqui, representando também a Câmara dos Deputados, queria que você falasse da importância da ligação, da gestão do poder público para com a sociedade no investimento da saúde, um equipamento especial sendo entregue hoje para a cidade. Então, o prefeito Lagoinha está de parabéns, os vereadores aqui que fazem parte desse projeto também estão de parabéns. Saúde é prioridade. Essa unidade de saúde aqui vai atender principalmente a questão de apoio, de acolhimento. Então, cumprimentar aqui o prefeito Lagoinha, a Valéria, que é a secretária de administração, em nome dela cumprimentar todos os funcionários da prefeitura, todo o colegiado da saúde e dizer que saúde é prioridade. Assumi aqui o compromisso, juntamente com o deputado André do Prado, vou destinar um milhão de reais aqui para custeio da área da saúde e também o projeto de finalização da APAI aqui de Caieiras. Já por dois anos consecutivos eu coloco o recurso para a APAI de Caieiras e agora eu entrei no projeto para a gente finalizar o novo prédio da APAI, porque a APAI faz um trabalho de inclusão muito importante, não só para Caieiras, mas para toda a região. Então, Caieiras hoje é prioridade do meu mandato, vou estar ao lado aqui do prefeito Lagoinha e dos vereadores. Aqui o Jose, que é o vereador, me trouxe aqui para Caieiras e eu vou poder ajudar muito a cidade. Deputado, obrigado. Caieiras agradece por todo o carinho que você tem com a cidade. Eu que agradeço e agora não só o presidente da Leste, o deputado André do Prado, aqui em São Paulo, mas eu em Brasília também caminharia ao lado aqui do Lagoinha, dos vereadores, para trazer recursos federais aqui para a cidade de Caieiras. Vamos ouvir um pouquinho agora a palavra do deputado estadual André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa do Estado, e que se faz presente nessa importante inauguração do CAPES infantil, que está sendo integrado agora com o adulto também. Deputado, acredito que seja uma satisfação também, até porque você vem acompanhando a evolução na área da saúde na cidade de Caieiras, tem a sua contribuição, os seus investimentos, as emendas que é encaminhada para Caieiras e hoje você vê isso sendo realizado, sendo concretizado. Como é que é para você? É gratificante você saber que o nosso mandato está podendo contribuir aqui com a cidade de Caieiras, através da administração do prefeito do Lagoinha, que tem colocado a saúde como prioridade no seu mandato. Eu estive também na inauguração lá do pronto-socorro em Laranjeiras, as UBS estão sendo construídas, reformadas, e hoje a gente está aqui, na inauguração do CAPES adulto infantil, onde o CAPES infantil também agora passa a ter um atendimento importantíssimo para essas crianças, que nós sabemos que hoje a gente tem que identificar as crianças que têm necessidade de ter um acompanhamento psiquiátrico, psicológico. Então, é mais uma estrutura que está sendo disponibilizada para a população, que é importantíssimo no dia de hoje, que nós sabemos, todos nós temos altos e baixos nas nossas vidas, então é importante o executivo, a administração, ter um equipamento como esse para atendimento às nossas crianças, quando necessários, seja para prevenir, seja para um atendimento já mais grave, mais agudo, mas o importante é que essa conquista é da população de Caeiras, principalmente na área infantil, que é uma conquista muito grande. Daqui a pouquinho, estou saindo daqui também lá para visitar as obras, para o andamento da UPA, que é finalizar a UPA na área central, para entregar à população o ano que vem também, que vai ser uma grande conquista e um legado que o prefeito Lagoinha vai deixar para essa cidade. E que as pessoas que vão trabalhar aqui, que tratem das pessoas como se tivessem, se fossem alguém da família de vocês, essas pessoas merecem, essas pessoas precisam disso. Ao meu lado, o prefeito de Caeiras, Gilmar Lagoinha, e vai falar um pouquinho para nós da importância desse equipamento, já que na história da cidade nunca tivemos a oportunidade de oferecer para a população para que todos tivessem acesso a esse equipamento tão importante. Prefeito, hoje recebe o carinho do deputado André do Prado, aqui nessa inauguração, do Márcio Alvindo também, deputado federal. Para você, uma alegria muito grande, acredito eu, por estar podendo proporcionar para a população a entrega desse equipamento que acredito que seja gratificante para toda a equipe da saúde, para todos os funcionários, mas também que vai atingir a toda a população do modo geral. Exatamente. Bom, muito boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui com o Tiago, o pessoal do Caeiras Fala Verdade. Hoje é um dia muito feliz para mim, também para toda a nossa população, principalmente as pessoas que precisam desse serviço. Nós fizemos uma integração, nós só tínhamos aqui na cidade o CAPS adulto. E hoje, depois de muito trabalho, em parceria com o deputado estadual André do Prado, também é presidente da LESP, em parceria também com o Márcio Alvindo, deputado federal, que nos enviou a verba e possibilitou com que nós pudéssemos hoje estarmos entregando mais um equipamento público para a nossa população, para que nós pudéssemos atender, assim, as demandas. Agradeço de coração a todos. Continue acreditando e confiando na gestão Lagoinha. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto